O Conselho de Medicina suspendeu, gente, o exercício profissional da médica Isabela Abdala. Lembra dela? Ela prometeu aquele soro milagroso, põe a imagem, pois é. Contra o coronavírus, ela disse que esse soro ajudava na imunidade. O Vinícius Rocha, do SBT Ribeirão Preto, tem os detalhes. Vinícius, então, agora ela não pode mais atuar como médica? Bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que assistem ao primeiro impacto. Exatamente por seis meses, o registro dela foi suspenso, então ela não pode atuar como médica, não pode exercer a medicina por seis meses, até que ela seja julgada por este caso. Ela pagou até uma indenização de 18 mil reais, depois de um acordo feito com a promotoria. O Ministério Público entrou nesse caso para não lesar a população. A Isabela Abdala, para quem não se lembra, foi até o Instagram, prometeu um soro que aumentaria a imunidade, contra o coronavírus, o que isso não acontece, né? Por isso ela pagou esses 18 mil reais de indenização, depois de fazer um acordo, e agora o advogado dela disse que vai recorrer à decisão e falou também que sempre disseram que o soro era para aumentar a imunidade e não contra o coronavírus, o que a gente sabe que não aconteceu de verdade, que ela mencionou o coronavírus em todas as suas publicações, né, Márcia? O problema é usar o termo coronavírus no momento em que as pessoas estão mais preocupadas para vender uma situação. Ela não estava dando isso para os pacientes, era vendido. Então ela usou toda a pandemia para ganhar dinheiro e aí realmente o Conselho Regional de Medicina foi lá e suspendeu o exercício aí. Ela não pode durante seis meses praticar a profissão. É o mínimo, né, Vinícius? Obrigada pelas informações.